As luzes sobre Israel, a explicação, dá uma olhadinha nos nossos shorts, tenho bastante explicação sobre isso. Aquelas luzes que estão aparecendo sobre Israel, as pessoas atirando também nelas em outros lugares, muitas delas são anjos. Algumas dessas luzes são máquinas humanas, ou são aparelhos eletromagnheco, eletromagnheco humano. Mas algumas dessas luzes são naves, naves de anjos. Eu vi essas luzes e estão no mundo inteiro. Apareceu em Santa Catarina, no Brasil, no mundo inteiro. Houve algumas coisas muito esquisitas, como esse terremoto, que houve um dia depois que Israel foi atacado, houve um terremoto, matou muita gente, ninguém está falando nele. Então, essas luzes aí são Miguel, Rafael e Gabriel. Às vezes, aparecem três. Os anjos estão lutando, porque o perigo é iminente. Então, essas luzes que estão aparecendo no céu são os anjos, em sua maioria. Mas tem uma parte também, deixando bem claro, que muitas vezes são naves humanas, e outras vezes são máquinas eletromagnéticas dos homens. Deixou bem claro? Hã? É. Tem gente que já deixou até de acreditar em Deus, só por causa dessas luzes. Ao contrário, é o que acredita em Deus. Os anjos são extraterrestres, eles não são da Terra. Mas aqueles anjos que estão ali, é o anjo da guarda de Israel, Rafael, Miguel. Você pode dar uma olhada aí, luzes. Aí tem uma delas que aparece os três. Aí os três parecem que estão se combinando. Estão se combinando. Essas luzes, elas aparecem muitas vezes antes de terremotos, maremotos, antes de grandes acontecimentos. Os anjos estão bem atentos. Está havendo uma briga nos céus. Eu vi, pastor, as luzes de Israel, você viu? Você viu? Aí tem uma grandona e teve... Uma vez apareceu três. Ficou como se estivesse piscando uma para a outra os três. E teve também aquela luz que apareceu lá no Irã, foi em outro país aí, e a galera atirou, 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 e nada. Deixando bem claro, algumas dessas luzes são foguetes, são naves humanas, tecnologia que nós temos escondidas. Outros são máquinas eletromagngueca. E outros são anjos que estão protegendo. Os anjos que protegem Israel é Gabriel, Miguel e Rafael. Está bom? Sim, pastor, uma luz forte durante a noite. Agora lembre-se, existe também, para a gente não escorregar fora da estrada, existem algumas bombas, chamadas bombas luminárias. Na época que você viu o quartel, não sei se em alguma coisa, já existia essa bomba luminária, que é uma bomba que joga no ar, ela acende e fica um dia embaixo. E ela é vista de longe, chamada bomba luminária. Tem também naves humanas, foguetes, naves humanas secretas, que nós não sabemos. Existem máquinas também eletromagnéticas, que elas também produzem uma bola de fogo, essas coisas. Agora existem os anjos. Os anjos estão com uma movimentação, já faz uns dois meses, muito grande. Agora eles estão com uma movimentação muito grande. Cada anjo vai proteger o seu povo, independente de quem está certo e de quem não está. Eu estava falando aqui a última vez sobre o anjo da cidade que está sendo atacado, e ele veio aqui e derrubou o microfone. Deu uma tapa no microfone. Então, por trás desses combates todos, existe uma batalha espiritual. Porque tudo começa lá em cima. Então, os anjos estão guerreando e os homens estão guerreando embaixo. Então, essas luzes aí mostram que eles estão atentos. Essa luz do Brasil é porque está sendo uma coisa mundial. Então, o anjo do Brasil também está em alerta. É que isso pode se espalhar pelo mundo todo. Tem mais algum comentário para a gente fazer? Vejam os meus shorts. Eu explico bem direitinho.